Olha meu povo, o repórter polícia está de volta aqui as caixas d'água do residencial Vila Paraíso. Vocês viram aí na matéria anterior que nós recebemos várias denúncias de moradores que a caixa d'água estava derramando, vazando água, fazendo um fôlego danado. Inclusive, era bem aqui, aqui estava um poço d'água, aqui dava até para a gente se banhar, tudo sujo, tudo nojento e nós levamos a matéria até o diretor do SAI, o senhor Arnaldo e aqui vim mostrar para vocês como é que está. A gente mata a cobra e mostra a cobra. Vim mostrar para vocês se o trabalho foi realizado e está bom. Está sequinho, olha aí, chegaria e está saindo o vento. Olha aí, viu? Sequinha. Então aqui queremos, eu não, o povo é que agradece, o diretor do SAI, o Arnaldo. Obrigado, olha o povo aqui, o povo aqui aprovou. Inclusive, vocês viram aí também na matéria anterior que o contador estava quebrado, desmantelado, em riso do menino, pegar choque e morrer eletreco trutado. Olha aqui, olha, vem aqui. Olha agora aí não, olha, está bonitinho, funcionando. Aqui ninguém repegar porque não pega choque aí, olha aí, não pega choque não, viu? Está aí. Parabéns ao SAI, é o repórter polícia para a TV Banho de Caxias.